Mais uma Tire List, gostosa demais. Gostoso demais, o meu quadro favorito dessa semana. Acho que essa é o nosso quadro favorito do canal, né? Porque é só resenha. Só. Chama a vinheta. Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou Edu. Eu sou o Pepe e hoje vamos trazer aqui uma Tire List. Sim. A gente saiu e descobriu se é Tire List ou é Tear List. É Tire Robocop? Ou é Tear List? Vamos meter Tire por enquanto. Mas Tear List é um nome gostoso também. Nesse aqui a gente vai fazer um vídeo que já saiu no Gold. Vou me inscrever, não sei se ele é pra aprender a ser Tire ou Tire. A gente fez no Gold citando os melhores jogadores de cada Copa do Mundo desde 1930. E nesse aqui a gente vai fazer esse vídeo colocando eles em categorias. Lenda, crack, bão. E não foi tudo isso. Porque assim, se o cara for o melhor jogador da Copa do Mundo você vai falar Pô, o cara é lixo. Não dá, né, Rafael? É que tem cara aqui que é muito bom. Sim. E assim, a gente vai ter que separar a lenda de crack. Aí é complicado. É. Mas a Copa do Mundo acho que tem muito mais lendas do que o normal, né? É. Então assim, vamos nesse nível, tá certo? Lembrando que também a FIFA divulga esse vencedor desde 82. É a FIFA, vai lá. Exato. Antes eram jornais, etc. Então até... Desde 82 é da própria FIFA. Beleza? Beleza. Começou. Vai no grupo do Telegram. Quase 4 mil cabeças. Você pode ser o número 4 mil. E quem sabe o 5, né? Clica lá, material exclusivo. Todos os vídeos são divulgados lá pra você escolher se quer ou não assistir ao seu critério. Ao seu valor. Não ao critério do YouTube, tá certo? E enquetes, vídeos e promoções da nossa Ládio da Centauro, que tem 10% de desconto com Futirinhas. E sai no TikTok lá, verificado Futirinhas lá, tem o selinho. E vai lá no Gold que tá saindo vídeo quase todo dia, tá? Agora, 1930, a primeira Copa do Mundo. Sim. Copa do Mundo no Uruguai. Uruguai campeão. E o melhor jogador daquela Copa do Mundo foi o volante José Nazazi, né? José Nazazi, que era o capitão daquele time. Era um volante brucutu. Eu estava lendo, não conhecia. Eu também. Volante brucutu, violento muitas vezes, mas um grande líder. Lenda! Brucutu é lenda. E além de tudo, além de ganhar essa Copa do Mundo também, ele foi bicampeão olímpico de 24 e 28, comandando o Uruguai também. Tem que ter a categoria com a foto do Thanos. Eu nem sei quem é você. Vai ser? José Nazazi. José Nazazi. Eu nem sei quem é você, meu irmão. Eu nem sei quem é você. É a categoria Thanos. É. Bota o Thanos aí. Se vira aí. Não vai ficar acima da lenda, tá? Não. Então não é menosprezo, não. Não. Tá bom? 1934, temos... É o Giuseppe. É o Giuseppe. É o Pepe Meaza. Primeiro Pepe do futebol. Itália campeã do Mundo, tá certo? Giuseppe Meaza foi eleito o melhor jogador. Categoria estádio, Giuseppe Meaza. Categoria estádio. Onde botar ele? O cara tá lascado. Categoria estádio, Giuseppe Meaza. Tá lascado. Já criou duas categorias. Já tá lá. Categoria estádio. Em 1934 foi ele, categoria estádio, Giuseppe Meaza. Em 1938, tivemos outra vez a Itália campeã do mundo, só que o melhor jogador da Copa foi o Leônidas da Silva, o brasileiro. Eu ia criar outra categoria. O cigarro? Chocolate. Chocolate. Diamante e negro. Exato. Quer pôr? Ele que se vira? Quero. Categoria chocolate Leônidas da Silva ou categoria bicicleta? O que você acha? Não, deixa a chocolate. Categoria chocolate em 1938. Chocolate com bicicleta? Chocolate com bicicleta. Chocolate com bicicleta. Categoria chocolate Leônidas da Silva aí. Sim. É ele, o diamante negro. Sim. Em 1938. Recomendações da sua família. Chocolate. 38 parou porque teve guerra no mundo, né? Não teve. De 1939 a 1945 tivemos guerra, não tivemos Copa do Mundo em 1942 e 1946. Vamos pra 1950, Copa do Mundo no Brasil, onde o Uruguai foi bicampeão, mas o craque do Mundial foi eleito, o Zizinho. Craque. Craque. Não é craque. Não vou colocar o Zizinho como lenda, porque ele não ganhou a Copa do Mundo, infelizmente. Mas grande craque. Craque. Tá certo? Porque se ele botar tudo de lenda, meu irmão, vai banalizar. Ah, mas a gente tem que tirar o... das lendas que vai ser agora. Isso. 54. 54. Temos aqui a Alemanha campeã da Copa do Mundo contra a Hungria, que tinha vencido a Alemanha na primeira fase por 8 a 3 e perdeu de 3 a 2 a final. Mas enfim, é... O Puskas foi eleito o grande jogador daquela Copa do Mundo. Lenda, né? O Puskas entra como lenda aqui, porque é um cara que revolucionou o futebol. Além de tudo, é... Fisicamente. A Hungria se preparava muito fisicamente para os jogos e não era uma coisa comum na época. Então, lenda. Tá bom? 1958, Brasil campeão. Tá certo? Categoria Trapalhões. Categoria Didi. Didi não é o melhor Trapalhão. Não é. O melhor Trapalhão é quem? Falou a pau os dois. Zacarias e Moçom. Zacarias e Moçom. É um empate técnico. Eu acho que é indiscutível isso. O Didi era o principal. É que a gente pegou uma raiva do Didi quando ele ficou velho. Sim. Não era bom. Mas ele com o extintor lá. É. Bota o extintor do Didi aí. O Didi era o que, você acha? O Didi, cara... É difícil não colocar ele em lenda. Eu acho que o Didi é lenda, cara. Rapaz, você tá fulgando. Ah, do vapor de lenda. Todo mundo lendo aqui. Assim como o 62, também não tem como você falar que o Garrincha não é lenda. Garrincha é uma lenda. Brasil campeão do mundo. 62, com o Garrincha sendo a lenda. Sim. Em 66, Copa na Inglaterra. Inglaterra campeã. O grande craque da Copa foi o Sir Bob Charlton. O Bob, né? Mas vão meter de craque. O Bob Charlton só acha que não é. Porque inglês é chato pra caramba, meu irmão. O inglês é forgado. Só serviu pra inventar o futebol. Inventar o futebol e pronto. Não pode gibrar, não pode o Anthony. O Anthony pode fazer. Aí o Anthony faz o gerinho lá. O Cristiano Ronaldo foi tentar fazer. Mas disseram que o Cristiano fazia isso em 2005, por aí. Então, o Cristiano pode fazer. Não consegue mais. Se o Sterling faz isso aí que o Anthony faz... Nossa, meu Deus, ele inventou o futebol. Exato. Ele é o cara... Então, meu irmão, o Bob Charlton, por causa de vocês, vai ser colocado como craque. Não vai ser colocado como lenda. É o nosso em 70, o Pelé, meu irmão. Pelé é lenda. Lenda. Acima das lendas. Categoria Pelé. Categoria Pelé. É acima da lenda. Ninguém chega nesse nível. É só o Pelé. Exato. Tá certo? Levando em consideração a Copa do Mundo. 74, Alemanha campeã, Holanda vice, mas o craque da Copa foi o Johan Cruyff. Lenda. É uma lenda. Está abaixo do Pelé, mas é uma lenda. Em 1978, tivemos o Mario Camps como o grande craque da Copa do Mundo. Não. Vou colocar no bão. Porque a Argentina ganhou roubada. Foi roubado, Rafael. Não foi tudo isso. Não foi tudo isso. Esse título não foi tudo isso. É, não foi tudo isso. Foi roubado. Título roubado de Argentina não merece ser colocado em consideração. Embora Mario Camps tivesse sido um grande jogador, vai ser não foi tudo isso por causa do roubo. Foi roubado. 82 é o Paulo Rossi. Paulo Rossi, infelizmente, não foi tudo isso, cara. Não foi tudo isso. Paulo Rossi, de verdade, aí não é nem zoeira, tá? Paulo Rossi foi um grande jogador em determinado período, mas ele teve problemas na Juventus. Ele foi vendido para time pequeno. Não foi. A carreira do Paulo Rossi não foi o que se esperava. Embora na Copa de 82 ele venha de uma suspensão de dois anos. É absurdo. Terminou sua carreira jogando no Juventude depois. Não dá, né? É. Então, Paulo Rossi, infelizmente, não foi tudo isso. 82. 86, Maradona, lenda. Bom. Cara, é lenda, é lenda. Maradona é lenda, gente. Não tem como, cara. A Copa de 86 dele é absurdo, mano. É absurdo. Quase jogou na portuguesa. Se tiver documentário, acho que tem documentário, se não me engano, na Amazon, no Prime Video. Tem o documentário da Copa de 86. Assista. Esse cara podia ter jogado na portuguesa agora. No peixão. No peixão também. Duas vezes. Exato. Já pensou? Já pensou? Os melhores dez da história jogaram no peixão? Poderia, né? Teve poucos, né? O Pelé, o Falcão do futsal, a Marta. Rodrigo Tabata. Rodrigo Tabata, André Belezinha. Tivemos uns craques aí. 1990, o grande craque da Copa do Mundo, que a Alemanha venceu de novo, foi o Toto Esquilatti. Bom. Sei, eu acho que não foi tudo isso, viu? Taddo do italianinho. Eu acho que não foi tudo isso. Esquilatti era... Todo italiano você tá colocando eles lá, não foi tudo isso. Você botou o Giuseppe Meaz na categoria estádio, nem Leida você botou. Mas ele é um baita estádio. Baita estádio. Vai ser demodido. É indiscutível. Não destruiu o Giuseppe Meaz. Mas enquanto não, está de pé. Então deixa o Esquilatti no bom, vai. Esquilatti no bom. 1994, Brasil campeão. Romário eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. E ó, Romário é lenda, né, meu irmão? Romário é. Assim como em 1998, embora a França tenha sido campeã, o craque da Copa foi escolhido e foi o Ronaldo. Tá voando. Ah, mas o Zidane, ele foi suspenso dois jogos, porque ele foi expulso por pisar nas costas do jogador da Arábia Saudita. Aí ficou dois jogos suspensos. O grande jogo do Zidane na Copa do Mundo foi simplesmente a final. Em 98, 98 e 2002, eu não sei porque a FIFA decidiu escolher o melhor jogador da Copa do Mundo antes da final. Antes da final. Se a final não fosse um jogo importante. É, apenas um jogo mais importante não é levado em consideração. Então o Ronaldo foi escolhido como o melhor da Copa em 98. Lenda. 2002, o melhor jogador da Copa, com o mesmo critério, foi o Oliver Kahn. Bão. Bão? Bão. Ele botou no craque. Bão. Deixa no bão, então. Bão. Porque ele tem cara de ruim, né? Cara de ruim tem que ser bão. Bão. Mas ele foi muito bonitinho no documentário do Penta. Foi, ele é... Craque! Alemão simpático, craque! Ele só tem cara de ruim, mas ele é simpático. Um dos melhores participantes de documentário, craque. Craque. A River Kahn. Não é pelo que jogou, não. Ele elogiou pra caramba o Brasil. Eu falei, esse cara vai meter a mala. Não, ele elogiou. Pô, lúcido pra caramba. Sim. Craque de bola. Craque de bola. 2006, Itália campeã, mas o craque da Copa do Mundo aí, contando a final mesmo, foi o Zidane. Lenda. Realmente foi um grande... O Zidane é lenta, né, gente? Lenda. 2010, o grande craque da Copa de 2010 foi o Diego Forlã. Bão. Cara, eu não vou botar o Forlã no craque. Eu acho que ele é bom. Bão. Muito bom. É bom com estrelinha que a gente botaria, né? É bom com estrelinha. É que a gente também não tá comparando. Não, mas ó. A carreira do Forlã. O Forlã foi muito bem no Uruguai, mas ó. É. No Manchester United. É. No Atlético de Madrid. Aí no Vila Real. Vila Real. Monstro. Até, entendeu? Então... Aí veio pro Inter. Pra Inter de Milão. Ih, olha o bosta. No Inter Nacional. Ih. Quem jogou mais? Forlã ou Recoba? Recoba. Recoba. É que o Recoba machucava muito mais. É. Se machucava muito. O Recoba gostava. Ó, Recoba era mais habilidoso. 2014, o craque da Copa do Mundo foi o Leandro. O Messi. Lenda. O Messi é lenda pela carreira, né? É. É lenda. É lenda. Discutiu. Em 2018, o craque da Copa do Mundo com a França campeã foi o Modric. Crack. Eu não vou botar o Modric em lenda, mas em craque sim. Craque com estrelinha. Craque, craque. Ah, não. Eu não acho que tem que ter estrelinha não. Tá bom, craque. Crack, craque. Crack, craque. Crack, tá bom. Mas é isso. Esse aqui é o nosso tier list, ou tier list. Gostei. Do melhor jogador de cada edição da Copa do Mundo. Quem você acha que vai ser o melhor jogador da Copa do Mundo em 2022? 22? É. Tu acha que vai ser o Leandrinho. Você acha que o Messi vai ser o melhor jogador? E o Brasil campeão? Tomara que ele perca. Messi, melhor jogador e o Brasil campeão. Tá ótimo, eu fico feliz. Ou você prefere o Neymar, melhor jogador e o Brasil campeão? Ah, eu prefiro o Brasil campeão. Crack, quem vai? Eu quero que se lasque. Pode ser até o Ali do Catrarca. Pode. Pode ser, né? Eu acho, eu acho, eu acho que o Brasil vai ter o craque da Copa. Mas ninguém vai entrar, nunca que o Bucetão Stadium vai estar na categoria estádio. Que é a final, né? O Bucetão Stadium, não é? É. O Chotão? É, não é? Podia ser, hein? Você já vira? Põe na tela aí o estádio. O Chochotão Stadium. O Chochotão Stadium, um dos estádios mais bonitos que eu já vi na época. Sim. Bom, eu quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários. Você concorda com a classificação? Na outra ali, meu irmão, tinha uma revolta da... O Leonardo, com certeza, você sabe, o Leonardo errou, né? A gente falou do Reinaldo, o atacante, ele meteu quem? Botou o Reinaldo. Dos anos 80, 70 e 80. O Reinaldo lá, o rei. O Reinaldo mesmo. O rei. Aí os caras revoltados. Como que vocês botam o Reinaldo e só... E não foi tudo isso? Eu falei, gente, você... Eu sei que o editor é corno. Ele botou a foto errada. Mas bota a sua cabeça pra funcionar. A gente não tá falando do Reinaldo, a gente tá falando do Reinaldo. Você viu como ele sofre por causa do editor? O Reinaldo, gente. O Reinaldo não foi tudo isso. O Reinaldo é craque, meu irmão. Mas o Reinaldo... Vamos fazer aquele meme do carinha assim, ó, defendendo. O Léo dormindo tranquilo atrás e nós tomando bala na frente. Nossa, é verdade. É a gente. Editor corno, edições erradas. Eu vou fazer esse meme e mandar pra ele pôr nessa edição. Sim. Tá bom. Bom, diz aí sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Fim com Deus. Um beijo no queijo. Até logo e tchau!